Com certeza que essas dificuldades que o país está a atravessar se irão refletir inevitavelmente no aumento do sem-abrigo. Mas, de qualquer forma, a questão do sem-abrigo não se reduz às questões da pobreza. Ou, se quiser, é um grupo muito específico dentro da pobreza. Estão a aparecer pessoas mais novas, pessoas que foram, de repente, colocadas no seu emprego e que não têm alternativas nenhumas. Portanto, é um cenário um bocadinho diferente. Do universo que nós conhecíamos, de pessoas mais idosas, ou pessoas com problemas mentais, ou pessoas com problemas de adições, enfim. Prevemos que haja mais gente a ficar sem casa. E gente que até agora era solvente. Portanto, poderá ficar sem casa porque os aumentos de renda não nos conseguem pagar ou não conseguem pagar os limpréstimos ao banco. Ou perde rendimentos e fica aí solvente. Mário vagueia há 16 meses sem destino. Procura a vida que lhe foi retirada. Espera pela chamada que nunca vem do centro de emprego. Trabalhava em metal ou mecânica. Mas agora só pede trabalho, seja o que for. Hoje não se pode ser esquisito. Tal e qual como não se deve me dar um prato de sopa. É eu que costumo dizer muitas vezes. O que faz mal na vida é ter-se fome e não se ter com que comer. Eu não preciso de ninguém para ninguém precisar de mim. Eu ajudo toda a gente de boa fé, como gosto de me ajudar em mim também. Esta é a minha vida. É isto que eu estou a passar. É isto que me está a acontecer. Eu sou uma pessoa que vive um dia de cada vez. Não tenho casa porque não tenho trabalho e não tenho trabalho porque não tenho casa. O trono é sem dúvida a minha família. As ruas de Lisboa não estão perigosas. Estão a ficar fora de controle. A rotina repete-se ao cair da noite num improvisado quarto escuro e esconso de sempre. A céu aberto. Não é nada, não é nada, não é nada. Pronto. Estás a guardar? Estás a guardar o pai? É. Ontem já passou. Já não há nada. Já estavas a refilar. Tom é um velho amigo. O único de Mário por estes dias. Ele é o melhor que eu tenho. É a minha família, é o meu companheiro. É aquele que às vezes matura as minhas virritas. Eu também as tenho. E pronto. E está sempre à procura de me agradar e de me pôr bem e de me animar. O que foi? E consegue. Apesar da rua, do frio, das horas de fome e do futuro sombrio, nunca está desacompanhado. Aos 48 anos vai resistindo a quem lhe promete o conforto de um quarto a sério. Mas só para um. No parque das casas não aceitam animais. Nunca incursionou dar o tom a alguém? Fora de questão. Completamente fora de questão. Aí nem sequer penso duas vezes. Prefiro sacrificar o resto da minha vida. A mendigar e a viver na rua do que entregar o meu melhor amigo. Ou seja, a quem for. É com ele que desabafa. É. Todos os dias. Não me parece uma boa estratégia estar a mover uma pessoa que tem uma ligação tão forte com o animal a deixá-lo. Acho que a solução não passará por aí, mas passará, antes pelo contrário, por uma adaptação de todos nós a esta situação da ligação de um homem com o seu cão. Por causa da crise, a empresa onde trabalhava no entroncamento encerrou a atividade. Mário perdeu o chão, o salário, e nem sequer teve direito à carta de despedimento. Quando fui informado que a empresa iria fechar, eu pensei bem, tem que ir para o fundo de desemprego. Só que aí eu deparei-me que não tenho fundo de desemprego nenhum. Porque eles esqueçam-se de pagar tudo aquilo a que nós temos direito para receber fundo de desemprego. O que poderia acontecer era o apoio social. O princípio da ruína resistiu quase um ano, aguentou até onde pôde. Primeiro perdeu a casa de 100 mil euros para o banco por causa de um empréstimo de 25 mil euros, cuja prestação deixou de poder pagar. Depois, o resto, a rua, a fome, a miséria. Sofia é a das poucas ajudas que tem. E como é que foi hoje? Mais um dia, mais que mais, melhor ou pior, passou-se. E o topo que foi que se vem? Ah, sempre filão como sempre, sempre a resmungar, depois simpático, etc. E tido a oportunidade com mesmo? Já me trouxeram um pequeno almoço, as pessoas que me conhecem, vêm sempre. Eu vou falar o estômago. Comecei o Mário no dia de véspera de Natal, em que passei aqui e fiquei sensibilizada com o facto de o Mário estar a dar comida ao cão. E por isso me chamou a atenção. Tivemos uma conversa agradável. Percebimos que o Mário, pelo facto de ter o cão, não teria um sítio onde se pudesse deslocar para comer na feia de Natal. Então propus-me trazer-lhe a comida da concessuada e acabámos por criar-se uma relação já de amizade. Não é o facto de às vezes a pessoa chegar, vou dar um euro, dois euros, cinco euros, não. Às vezes é mais importante um sorriso, estender a mão, um toque humano e dizer assim, também te vou ajudar do que se calhar o resto do dinheiro que existe no mundo. É a minha madrinha da rua. É um papel, assim, um bocadinho, como é que quer dizer, de grande exigência neste momento. Acho que é uma fasquia muito alta, porque aquilo que lhe dou, eu dou-lhe de coração, tenho a certeza que existem muitas madrinhas de rua, como ele diz. Mas para mim é um privilégio poder ajudar tanto o Mário como o Tom, porque eles também acabam por me ajudar um bocadinho a mim todos os dias. Para além de Sofia, Mário também está a ser ajudado a título voluntário por um dos maiores escritórios de advogados de Lisboa. A PLMJ considera que, depois de analisada toda a situação, temos por um lado a instalação de uma ação contra a empresa, se ainda não foi feita por parte do próprio Ministério Público, e por outro lado, assegurar o mais rápido possível que o senhor possa beneficiar do fundo de desemprego, na medida em que, como lhe disse, o mais essencial aqui é tirar-lo de rua. É apenas um caso num enorme albergue chamado Lisboa, a capital da crise que vai fazendo vítimas a cada dia que passa, já habituada a ignorar, a estigmatizar quem mais precisa.